Não é maravilhoso? Não sei como pode ficar pior! Olá, Vosco! O que houve? Bárbara! É aquele meu ferimento de guerra que está doendo um pouco. Eu só vou me alongar mais um pouquinho aqui. É melhor entrar. Precisamos conversar. Na verdade... Eu tomei o meu remédio e ele me deixa meio tonto. Então que tal termos uma conversinha mais rápida, hein? O que é isso, hã? Olá! Então... E as novidades? Você lembra do meu filho? Lábada! É você? Meu Deus! Já faz muito tempo? Como? Quando voltou? Há uns 5 minutos, na verdade. Depois de enfrentar ventos terríveis, um deserto escaldante e subir ao quarto mais alto, da torre mais alta! Mamãe, cuida disso. Ele enfrentou ventos terríveis, um deserto escaldante e subiu na porcaria do quarto mais alto, da torre mais alta! Mas, mas... Para encontrar o quê? Um lobo de gênero discutível que disse que a princesa dele... Se eu puder... Já está casada! Olha, e não foi minha culpa! Ele não chegou lá a tempo! Pare já! Cusco! Você me força a fazer uma coisa que eu realmente não queria fazer? Onde estamos? Olá! Bem-vindos ao... Mexicaboy! A minha dieta já era! Espero que esteja satisfeito! Ah, ok! Dois big renascensos sem maionese e sem pimento! Eu quero um medieval mega! Um medieval mega... E... Cusco! Não! Não! Obrigado! Prefere comida mexicana, então? O que você quer? Nada mesmo! Obrigado! Eu estou dando para o Blake! E isto vem com o medieval mega! Aqui está, querido! Cusco! E acho que não vai querer que eu volte atrás na minha parte! Certamente que não! Cusco! 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 Bom, então o que é que eu devo fazer? Use a sua imaginação!